Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez eu vou fazer a limpeza no controle do 64 do nosso amigo Claudio. Esse controle junto com o Nintendo 64 eu negociei com ele, tá? Então eu vim dar uma clareada, uma limpada nele, uma revisada no console, no controle poder enviar pra ele. Também teve um vídeo do destrave de região pra fita japonesa também, que é um destrave físico. Que eu vou deixar o vídeo aqui no card aqui em cima, tá pessoal? Se você não for no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar aquele comentário bem interessante aqui embaixo. Vamos lá então, pessoal? Aí pessoal, aqui tá o controle do nosso amigo Claudio, que eu fiz um negócio com ele. Ele tá um pouquinho amarelado, eu vou dar um clareamento pra ele aqui, fazer um retrobride. Então a primeira coisa que eu fiz é soltar os parafusos, né? E aquele conselho que eu dou sempre, sempre ter um potinho pra guardar os parafusos, hein pessoal? Aqui dentro tem dois parafusos, pessoal, ó. Vocês vão conseguir ver. Então aqui pessoal, ó. É puxar a carcaça, saiu com facilidade. Estão vendo aí? Solta o parafusos, solta as pecinhas, as borrachinhas. Vai tudo junto pra não perder, ó. Aqui no botão Z, pra não perder. Aqui solta. Se eu soltar por aqui, ó. Na loja, acho que é bom também, ó. Já solta a placa inteira aqui, ó. Sem dor de cabeça. Saiu a placa. O analógico a gente solta por aqui. Agora não solta esse parafuso preto não, que ele desmontou o analógico, hein. Aí pula tudo fora as molas aqui dentro. O analógico, ó. Guarda os parafusinhos do potinho, eu ponho esse potinho aqui. Está no analógico o solto. As borrachinhas que também eu jogo tudo aqui dentro. E você não perde nada, pessoal. Segue o meu conselho. Sempre no potinho. Qualquer potinho que você não perca, porque é complicado, hein. Solta as pecinhas. E pronto, ó. Aqui, pessoal, eu já vou fazer um retrobride. Acho que dá pra ver no vídeo a situação que tá bem amarelo. Retrobride se confite em água oxigenada. E um pouco de verde que eu ponho no potinho aqui, né. Então, isso aqui é uma marca. Pode ser qualquer marca, mas tem que ser 40% e tem que ser cremosa, tá, pessoal. Vou lá fazer e já volto com ele limpo. Aí, galera. Aqui, eu fiz o clareamento. Está bem branquinho. Ficou bem bacana o controle do Claudio aqui. Ficou novo, tá. Eu, por de lado aqui, já limpo para o analógico. Uma escova de dente. Essa aqui é a escova nova no canal, hein. A escova do trabalho tá muito feia. Mas eu vou acabar usando as duas. Então, põe o pano aqui embaixo. E o impacto de dente analógico, ó. Pode limpar, não tem problema, pessoal. Você não deixa encharcar, né. E só tem um pouco de receio de limpar. Não, sem problema, não. Ficou lindo. A placa, o que você pode fazer? Vou pegar aquela outra escova com álcool. Álcool é o propílico, que eu ponho esse spray. É bacana, pode já pôr esse spray, pessoal. Eu paguei um real nesse spray aqui. Sem dó. Limpa. O álcool estraga, tá vendo? O álcool está bem limpinho. Esse console aqui, esse controle está amareladinho. Só que ele é um controle de pouco uso, viu, pessoal. Vamos tirar as borrachinhas, desmontar tudo aqui, ó. Eu falei, põe no potinho que não perde, ó. Está tudo aqui, não perdemos nada. E essas borrachinhas aqui, aqui são os contatos, tá. Então, pode meter álcool. Até o Giovanni perguntou pra mim, né, tu não resseca. Não resseca, pessoal. Porque esse álcool é muito volátil. O que significa ser volátil? Ele, simplesmente, ele evapora muito rápido, né. Então, acaba não deixando o resíduo, não. Esse controle aqui está há muito tempo na minha coleção. Junto aqui. Então, eu já tinha limpado ele uma vez. Então, pode ver que os botões, ó, estão limpos. Se eu nem limpar os botões, está bem limpo. Está só amareladinho, só. Só limpei pra mostrar pra vocês. Aqui já parti pra aqui agora. Vamos pôr os botões. Os botões não tem erro, tá. O Start é aqui, né. Esse aqui é bem... Simples, não tem como errar. E os botões, eles têm encaixe próprio. Então, não tem como colocar botão errado, tá. É uma limpeza mais simples do controle. Porque o controle não estava muito sujo, né. Vamos colocar a placa aqui no lugar agora. Ela encaixa. E não pode esquecer que essa borracha vai em cima do zelo. Ela tem um encaixe, tá, pessoal. Ela tem um encaixe, tem os pezinhos. Não tem como pôr errado. Mesma coisa essas peças. Tem uns pezinhos. Dá pra ver o pezinho aí no vídeo? Ó. Tem um pezinho aqui, esse pezinho que encaixa aqui. O fio, ele passa dessa forma aqui, pessoal. Ó. Por quê? Se não, você puxa ele e você estoura. Então, a Nintendo pensou nisso na época. Só pra afusar. Então, pessoal. Se eu fazer aqui, eu vou passar o Monza. Ele é um silicone, ele vai proteger. E vai deixar ele com mais tempo longe do V. Vai vir aqui. Hidratar o plástico, né? Porque o Retrobride, ele resseca um pouco, né? Então, é bom você passar sempre o silicone. Isso é bem bonito. Passa uma flamela aí. Fica lindo. Olha que bonito ficou o controle. Ficou novo. O relógio está a 90%. Que o MyClaudio goste bastante desse controle, né, pessoal?